Alô amigos de Holândia, a Oktoberfest está corrogada até domingo, dia 18. O desfile também, não percam, lá na Avenida, entre o doutor Manuel Rivas, dia 18, o nosso desfile da Oktoberfest, encerrando, assim, essa festa que está bem bonita, todo mundo está gostando, o choque, ó, na pontinha da orelha, hein?